Olá, queridos alunos do Estratégia Concursos, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar sobre biotecnologia. Bem, o termo biotecnologia, ele se refere ao uso da biologia para formular soluções e fabricar produtos úteis para diversos fins. Então, quando nós pensamos em biotecnologia, nós pensamos em soluções e em produtos e para chegar a essas soluções, esses produtos, nós vamos fazer uso dos conhecimentos, das bases da biologia, tá bom? A atividade de maior destaque dentro da biotecnologia, todo mundo pensa quando se fala em biotecnologia, é o que? É a produção de proteínas que vão ter aí foco em fins terapêuticos, ou então outras drogas também que são produzidas por meio de tecnologia de engenharia genética. Então, quando nós pensamos em biotecnologia ou engenharia genética, nós estamos pensando aí muitas vezes na produção de proteínas e de drogas que vão ser destinadas para fins terapêuticos, ou seja, para o tratamento ou prevenção de alguma patologia. biotecnologia. Mesmo sem saber, as pessoas já utilizavam os processos de biotecnologia há milhares de anos atrás. Então, os homens já vêm usando biotecnologia ao longo aí do seu processo evolutivo. Nossa professora, mas biotecnologia não é uma coisa muito nova? A biotecnologia como nós conhecemos hoje, sim. Mas nós temos que lembrar que quando surgiram ali as primeiras comunidades agrícolas, isso já era o que? Já era uma forma aí de manipular a biologia de uma certa maneira. Então, cerca aí de 6 mil anos atrás, as pessoas começaram a explorar processos biológicos de micro-organismos. Nossa, mas nem se sabia o que eram micro-organismos. Mas mesmo assim, nós começamos a executar alguns processos que envolviam os micro-organismos. Para quê? Para fabricar alimentos. E que alimentos seriam esses? Seriam, por exemplo, o pão, bebidas alcoólicas, queijo e também para preservar produtos lácteos. Então, aqui nós estamos falando aí de processo de fermentação. Então, essas coisas, quando a gente pensa, os seres humanos começaram a desenvolver essas tecnologias aí, mesmo sem saber o que era biotecnologias, mesmo sem saber o que era um micro-organismo, o que era um DNA. Mas nós começamos a manipular certas técnicas que hoje a gente consegue fazer essa ligação com a biotecnologia. Tá, pessoal? Mas então, vindo já para o contexto mais atual, só mesmo quis fazer aí uma contextualização para dar uma ideia geral para vocês do que seria a biotecnologia, para vocês não ficarem focados só no que a gente estuda hoje, para vocês entenderem de uma forma como um todo, a biotecnologia como um todo. Mas então, esses processos que a gente acabou de falar, né, eles não são o que a gente entende na atualidade com a biotecnologia. Hoje, quando a gente fala em biotecnologia, nós estamos nos referindo, principalmente aí, tecnologias moleculares e celulares, tá? E essas tecnologias, elas começaram a surgir ali nas décadas de 1960, 1970, tá? Então, nós tivemos algumas indústrias do ramo da biotecnologia, principalmente aí, indústrias farmacêuticas, tá? Que começaram a se formar nesse período, ali para meados da década de 1970, e eles começaram a comercializar uma tecnologia que é chamada de tecnologia de DNA recombinante, que nós vamos entender daqui a pouco o que seria isso daí, tá? Então, as primeiras empresas que surgiram aí, nesse ramo, elas começaram a fabricar substâncias geneticamente modificadas, principalmente voltadas aí para usos médicos e ambientais. Então, voltadas aí, como eu falei, para tratamento, muitas vezes, de doenças e também pensando aí no meio ambiente. E aí, por mais de uma década, a indústria de biotecnologia, ela foi dominada por essa tecnologia do DNA recombinante, que eu já falei com vocês, mas ainda não expliquei o que que é. Quando a gente fala de tecnologia de DNA recombinante, nós também podemos usar o termo engenharia genética, então, são dois termos, assim, intimamente relacionados. E o que que seria essa tecnologia de DNA recombinante ou engenharia genética? Bem, quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma técnica que consiste em unir o gene codificador de uma proteína útil. Então, nós estamos falando aqui de um gene que codifica uma proteína, aquele gene que é transcrito para RNA e depois traduzido em proteína, tá bom? Isso que a gente entende por gene codificador. Então, nós pegamos o gene codificador de uma proteína. Esse gene, muitas das vezes, é um gene de uma proteína humana, tá? Geralmente, a maioria das pesquisas estão com focos aí em humanos. E a gente une esse gene ao DNA de células hospedeiras, tá? Então, pegamos um gene que codifica uma proteína, muitas vezes um gene humano, mas pode ser de outra espécie também, e colocamos em uma célula hospedeiras. Nós unimos esses dois DNAs, nós emendamos esses dois DNAs. Essas células hospedeiras, aí, quando a gente fala em células hospedeiras, hospedeiras, nós estamos, muitas vezes, são usadas o quê, pessoal? São usadas, por exemplo, leveduras, bactérias também, tá? E até minhas células de mamíferos que estão em cultura ali, tá? Então, nós vamos unir esses materiais genéticos aí. E aí, por que que a gente faz isso? Bem, quando a gente une aqui o gene codificador de proteína com o DNA das células hospedeiras, isso vai começar a produzir, vai começar a ser produzido, essa proteína aqui, desse gene, ela vai começar a ser produzida em grande quantidade, tá? E, no processo de emenda, por assim dizer, desse gene codificador de proteína com o DNA das células hospedeiras, o que que vai acontecer? Nós, nós vamos estar dando origem, a gente pode dizer que a gente está dando origem a um novo organismo, porque nós criamos aqui um organismo que tem um material genético, muito diferente, porque a gente está emendando de dois organismos diferentes, tá bom? Então, o objetivo de se unir esses dois materiais genéticos é levar aí a produção de grandes quantidades de uma proteína. bem, e aí, nós vamos lá para a década de 80, 1980, então, mais especificamente aí no ano de 1982, a insulina recombinante, ela se tornou o primeiro produto feito por meio de engenharia genética, que conseguiu a aprovação do FDA, do Food and Drug Administration, que é aí o Departamento de Controle de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. Então, a insulina recombinante, insulina que é essencial para os indivíduos que possuem diabetes e que não produzem insulina, esse hormônio aqui, que é o hormônio peptídico, ou seja, proteico, ele passou a ser produzido, conseguiu-se realizar por meio ali da engenharia genética um procedimento que dava origem à insulina recombinante. E ela foi aí o primeiro produto aí da engenharia genética que conseguiu a aprovação e, consequentemente, começou a ser comercializado e utilizado em larga escala. E aí, desde que tivemos aí esse pontapé inicial, que foi a insulina, dezenas de outros medicamentos proteicos, que são geneticamente modificados, passaram a ser comercializados em todo o mundo, incluindo o quê? Por exemplo, nós temos aí versões recombinantes de hormônio do crescimento, temos também fatores da coagulação, muito importante aí para indivíduos que têm distúrbios da coagulação, como hemofilia, por exemplo, então nós conseguimos sintetizar os fatores 8 e 9 da coagulação para os indivíduos hemofílicos. Também proteínas para estimular produção de eritrócitos e de leucócitos, então para estimular, às vezes, aqueles indivíduos que estão com uma baixa produção dessas células pela medula óssea. Interferons também, que estão mais relacionados aí com o sistema imunológico e também agentes para dissolução de coágulos, que aí a gente iria para o outro lado do sistema de coagulação, porque fatores da coagulação são destinados para quem tem distúrbios hemorrágicos. E aqui esses agentes de dissolução do coágulos já seriam direcionados para quem tem aí algum evento trombótico. E aí, nos primeiros anos dessa nova tecnologia que a gente está falando, a principal conquista da biotecnologia foi a capacidade de se produzir moléculas terapêuticas de ocorrência natural em quantidades maiores do que derivadas de fontes convencionais. E essas fontes convencionais seriam o quê? O plasma, por exemplo, órgãos de animais, órgãos de cadáveres humanos. Então, antes da biotecnologia, essas coisas eram muito usadas. Então, com o advento dessa técnica aí de engenharia genética, de DNA recombinante, nós conseguimos pegar essas proteínas que a gente conseguia de outras fontes, de fontes naturais, e conseguimos começar a produzir isso aí em vitro. E com a vantagem ainda de conseguir produzir em quantidades maiores, em grandes quantidades. Então, insulina, por exemplo, hoje é produzida em larga escala. E as proteínas recombinantes, elas também, outra vantagem, falando de outra vantagem dessas proteínas, é que elas também têm uma menor probabilidade de serem contaminadas com patógenos e também menor probabilidade de provocar uma reação alérgica. Então, é algo que tem aí muitos benefícios. É um avanço da ciência que contribuiu muito aí para a saúde e para o bem-estar da população humana de uma forma geral. Hoje em dia, as pesquisas e os pesquisadores aí dentro da área de biotecnologia, eles estão procurando o quê? Eles estão procurando descobrir etiologias moleculares das doenças para poder fazer uma intervenção que seja precisa. Ou seja, quando a gente fala em etiologia molecular, a gente quer saber o quê? Etiologia se refere à origem, de onde que aquilo veio. E molecular, a gente está se referindo aí a material genético mesmo. Então, procurar material genético à causa de algumas doenças, porque quando a gente conhece a causa, a gente consegue planejar melhor uma intervenção. Isso, pessoal, isso pode ser feito através da produção de proteínas que tenham uma finalidade terapêutica, como a gente citou a insulina, por exemplo, que seria aí para aumentar os suprimentos do organismo ou para compensar deficiências genéticas. Então, quando a gente tem algumas doenças genéticas em que as pessoas vão produzir, por exemplo, menos enzima do que precisa de um determinado tipo de enzima, então nós podemos usar essas proteínas para poder compensar essa deficiência, ou seja, produz pouco. Então, vamos suplementar o que é produzido pelo organismo. E existem também, pessoal, determinados distúrbios de origem genética onde a pessoa não produz nenhuma daquela proteína ou de uma enzima, lembrando que a maioria das enzimas são proteínas, né? Então, o que acontece? Às vezes não produz nenhuma daquela proteína ou daquela enzima. Então, através da engenharia genética, a gente consegue produzir essa proteína para poder compensar essa deficiência aí que o indivíduo tem. E uma outra possibilidade é a chamada terapia gênica. O que seria a terapia gênica? Ela consiste na inserção de genes que codificam uma proteína específica nas células do próprio paciente. Então, aqui nós estamos falando de algo totalmente novo. Então, temos ali um indivíduo que tem uma mutação que acabou levando prejuízo na codificação de uma determinada proteína. Então, aquele indivíduo, o gene dele é mutado, não consegue produzir a proteína. Ao invés de você pegar e colocar um gene dessa proteína num vetor, para o vetor produzir a proteína, você pega esse gene e insere nas células do próprio paciente. E aí, o próprio paciente começa a expressar essa proteína codificada por esse gene, tá? Então, isso que quando a gente fala em terapia genética, é isso que a gente está querendo dizer. inserir um gene direto no material genético de um indivíduo, para ele conseguir ele próprio produzir essa proteína. Lógico que isso é algo que ainda está sendo muito estudado, não é algo que a gente pode ficar fazendo experimentos assim aleatoriamente, porque é algo que pode trazer algum risco. Pode, por exemplo, você pode inserir um gene e levar a formação a uma mutação que pode favorecer o surgimento do câncer. Então, isso é feito, está sendo estudado ainda e é feito com muito cuidado. A indústria de biotecnologia, ela também expandiu aí as pesquisas que elas realizam para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos e anticorpos monoclonais que impedem a progressão de uma doença. Então, muito interessante. Também voltado aí para a saúde, né? Impedir progressão de uma doença. É algo que é muito importante. E esses processos, eles são desenvolvidos por meio de um estudo muito meticuloso dos genes. Então, quando a gente fala em genes, em conjunto de genes, nós usamos esse termo aqui, genômica, tá? Então, genômica seria aí o estudo dos genes. Mas também nós podemos fazer estudo das proteínas que são codificadas por esses genes. E aí, nós usamos o termo proteômica. Então, proteônica, quando a gente está estudando um conjunto de proteínas que são sintetizadas por um conjunto de genes. E também, né? Pensando aí, né? Em genes, em proteínas, nós também podemos fazer o estudo das vias biológicas que esses genes e essas proteínas atuam. E aí, a gente chega também aqui nesse termo metabolômica. Enfim, hoje em dia existem as ômicas que a gente fala, né? O estudo das ômicas. Então, são vários termos que vocês vão encontrar, às vezes, em artigos científicos que você vai ver que terminam em ômica. Então, isso é algo que está na moda agora, esses estudos. Bem, além dessas aplicações da biotecnologia que eu já falei com vocês, que são as mais comuns, né? Hoje em dia, a biotecnologia também atua em outras áreas aí, tá? Então, é uma área muito ampla. Não se resume apenas à tecnologia de DNA recombinante e terapia gênica. Não é só isso. Então, quando a gente fala de biotecnologia, nós temos que ter uma noção, por mais assim que seja superficial, mas nós temos que entender todas as vertentes aí que a biotecnologia pode atuar. E aí, ela pode atuar, pessoal, na união das informações biológicas com a informática, que é o que nós chamamos hoje de bioinformática. Então, existem vários pesquisadores aí que hoje estão desenvolvendo projetos de pesquisa dentro aí das ciências biológicas e da saúde e que eles estão usando bioinformática, que são as análises em sílico que a gente fala. Então, é algo que está sendo aí muito desenvolvido nos últimos anos. Nós também podemos pensar aí dentro da biotecnologia no uso de equipamentos microscópicos que podem ser inseridos dentro de um corpo humano. Então, aí, quando a gente fala disso, nós estamos falando de nanotecnologia. Então, tem ali uma estrutura, um equipamento que é tão pequenininho, tão pequenininho, que você consegue colocar ali dentro do organismo humano um equipamento que você nem consegue ver a olho nu. E aí, esse equipamento pode ter N funções ali dentro do corpo, dependendo do que for a linha de pesquisa ou o tipo de tratamento que o indivíduo necessita. Também, nós temos que pensar na aplicação das técnicas de pesquisa e clonagem de células-tronco. Isso aqui também é outro assunto muito em alta. Então, a gente pensa na clonagem de células-tronco para substituir células e tecidos mortos ou comprometidos. E quando a gente está falando disso, nós automaticamente estamos falando também de medicina regenerativa. Então, o indivíduo que, de repente, tem uma lesão em um órgão, uma lesão que é irreversível. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia partir de células-tronco e conseguir, de repente, produzir aquele tecido e implantar no próprio indivíduo, ao invés dele ficar, às vezes, anos esperando em uma fila de transplante. Então, de repente, no futuro, a gente pode pensar em conseguir, às vezes, formar até órgãos inteiros. Então, assim, é realmente uma área que não tem limites. É uma pesquisa que está em amplo crescimento e que vai avançar muito nos próximos anos também. E aí, eu estou falando muito sempre de coisas na área da saúde, dei vários exemplos, porém, nós temos que saber que, além da área da saúde, a biotecnologia também pode ser implementada em outras áreas. Então, nós temos que pensar, por exemplo, no desenvolvimento de processos industriais por meio de descoberta e produção de enzimas que vão desencadear alguma reação química, ou seja, catalisadores. Mas aqui, não estamos falando de enzimas que vão atuar diretamente no corpo humano para exercer uma função biológica ali. A gente pode pensar, por exemplo, na limpeza ambiental. Então, nós podemos pensar em algum produto criado em vitro que vai promover a limpeza ambiental. Então, temos aí, por exemplo, enzimas que são capazes de digerir contaminantes e transformar esses contaminantes em produtos químicos inofensivos. Então, pensando aí, né, que hoje tem tanta preocupação aí com o planeta, a manutenção da vida de uma forma geral e não só da vida animal, isso daqui é algo de grande relevância na atualidade. Nós também temos aí aplicação de biotecnologia na produção agrícola por meio da engenharia genética mesmo. E aí, aqui quando a gente fala disso, de aplicação agrícola por meio da engenharia genética, nós estamos falando o quê? De organismos geneticamente modificados, os OGMs. E aí, pessoal, nós temos, nós sabemos que existem aí ativistas e até alguns consumidores que são contra os organismos geneticamente modificados, tá? Eles falam que oferecem risco, enfim. Então, eles ficam exigindo que eles sejam proibidos, que não se possa vender ou que tenham leis mais rígidas para poder regulamentar esses OGMs, tá? Porém, o que nós sabemos? Nós temos aí estudos de várias organizações e de agências reguladoras de todo o mundo que apontam que esses alimentos geneticamente modificados, os transgênicos que se enquadram aqui dentro da classe de organismos geneticamente modificados, eles são seguros, são alimentos seguros. Então, as pesquisas aí, elas apontam para isso. Mas existem, né? Sempre vão existir aqueles indivíduos que são céticos e que vão dizer que ainda é muito cedo para poder julgar aí os efeitos, tanto os efeitos na saúde, quanto os efeitos ecológicos dos organismos geneticamente modificados. Quando a gente pensa aí no longo prazo, eles dizem que pode ter, sim, algum risco, tá? E aí, vamos falar agora mais especificamente da tecnologia de DNA recombinante, porque é aí o carro-chave da biotecnologia e é o que mais cai em prova dentro do conteúdo de biotecnologia. Então, essa tecnologia do DNA recombinante, que a gente abrevia às vezes como RDNA, é uma tecnologia que ela usa enzimas para poder cortar e colar sequências de um segmento de DNA de interesse, como, por exemplo, humano, que é aquilo que eu já falei, né? Usar, de repente, um DNA, um pedaço, um gênio humano, cortar ali e emendar em um outro organismo. Essas sequências aí, então, de DNA recombinada, elas podem ser colocadas em veículos. E quando a gente fala em veículos, nós estamos falando dos vetores. O termo certo é vetor, tá? Esses vetores, eles vão transferir, esses vetores, eles vão conseguir transferir esse DNA para uma célula hospedeira. E aí, essa célula hospedeira pode ser, por exemplo, de bactérias ou de leveduras. E aí, nessa célula hospedeira, o DNA, ele vai ser, aí ele pode ser replicado ou ele pode ser expresso. Quando a gente fala em replicação, nós estamos falando do DNA criando uma cópia de si mesmo. E quando a gente fala em expressão, a gente está querendo dizer aí, se referindo ao processo de transcrição para RNA e consequente tradução em proteína. E aí, esse processo aqui, pessoal, que eu expliquei de uma forma resumida, ele é conhecido como clonagem de DNA, tá? Então, quando vocês escutam falar em clonagem aí, não é simplesmente, não é, esse termo clonagem não é restrito à clonagem de um organismo inteiro. A gente também chama esse procedimento aqui, que usa um segmento de DNA, nós chamamos também de clonagem de DNA. Sendo que o DNA clonado resultante, ele é chamado de DNA recombinante. Então, isso é o DNA recombinante, tá? É o que foi clonado através desse processo aqui. Então, recapitulando, a gente usa uma enzima que vai cortar e colar sequências de um DNA de interesse, como o DNA humano. Essas sequências, elas vão ser colocadas nos vetores que vão transferir essas sequências para uma célula hospedeira, que pode ser uma bactéria ou uma levedura, e dentro dessas células hospedeiras, esse DNA pode ser replicado e expresso. Então, como que funciona, né, essa tecnologia do DNA recombinante? Vamos recapitular. Então, o organismo que está em estudo, ele vai doar o DNA para análise. Então, ele é chamado de organismo doador. Então, muita atenção a esses termos aqui que a gente usa, tá? Aí, o procedimento, ele consiste em extrair e cortar o DNA do genoma do indivíduo, do organismo doador. Esse DNA vai ser cortado em fragmentos, que vão conter aí de um a vários genes, e permitir que esses fragmentos, eles se insiram individualmente em pequenas moléculas de DNA que são capazes de se replicar de uma forma autônoma. Como, por exemplo, os plasmídeos bacterianos. O plasmídeo é aquele DNA que é circular, que tem dentro das bactérias. E aí, essas pequenas moléculas circulares, elas vão atuar como transportadores ou vetores para esses fragmentos de DNA. E aí, essas moléculas, as moléculas do vetor com o DNA do organismo doador, elas vão ser inseridas aí, elas vão ser chamadas de DNA recombinante, como a gente já viu. Por quê? Porque elas consistem em novas combinações de DNA do genoma do doador, que pode ser de qualquer organismo, eu falo assim, dou exemplo de humano, mas pode ser de qualquer organismo. Então, vai unir esse DNA do genoma do doador com o DNA do vetor de uma fonte complementar, que é aí totalmente diferente de um outro organismo, que geralmente vai ser um plasmídeo bacteriano ou um vírus. E aí, a mistura do DNA recombinante, ela vai ser então usada para transformar células bacterianas. E é comum que as moléculas do vetor recombinante, elas se insiram nessas células bacterianas, tá? E as células bacterianas, então, vão ser semeadas em uma cultura e vão crescer em colônias. E aí, uma célula transformada individual com um único vetor recombinante, ela vai se dividir em uma colônia com milhares de células, todas elas carregando o mesmo vetor recombinante. Então, você colocou ali na cultura e ela proliferou, vai proliferar todas com esse mesmo DNA recombinante que já tinha entrada na primeira. Portanto, pessoal, uma colônia individual, ela contém uma população muito grande de enxertos de DNA idênticos. E essa população vai ser chamada, então, de clone de DNA. E é importante ressaltar que, uma vez que o DNA do doador foi cortado em muitos fragmentos diferentes, a maioria das colônias vai carregar um DNA recombinante diferente. Então, apesar de dentro da mesma colônia todas terem o mesmo DNA recombinante, em colônias diferentes nós vamos ter também esses DNAs recombinantes diferentes, tá bom? E aí, dessa forma, o próximo passo vai ser encontrar uma maneira de selecionar o clone que tenha um enxerto contendo um gene específico, que é aquele gene que você vai estar interessado. E aí, quando esse clone for obtido, o DNA dele vai ser isolado em massa e o gene clonado de interesse, ele pode ser submetido a vários tipos de análise. Então, grande parte das análises desse fragmento de DNA clonado podem ser realizadas enquanto ele ainda está no hospedeiro bacteriano. Mas, posteriormente, pode ser que você queira reintroduzir esse DNA clonado de volta nas células do organismo doador original para poder realizar manipulações específicas da estrutura e função do genoma. E observe o seguinte, observe que o método de clonagem funciona por quê? Ele funciona porque as moléculas individuais de DNA recombinante elas entram nas células hospedeiras bacterianas. Então, essas células que vão fazer o trabalho de amplificar as moléculas individuais em grandes populações de moléculas que podem ser utilizadas para diferentes finalidades. Então, resumindo, a clonagem vai permitir a amplificação e a recuperação de um segmento específico de DNA de uma grande e complexa amostra de DNA como um genoma, por exemplo. E a tecnologia de DNA recombinante, ela permite que os fragmentos individuais de DNA de qualquer genoma sejam inseridos em moléculas de DNA de vetores, como plasmídeos, por exemplo, e, posteriormente, amplificadas de forma individual em bactérias. E cada fragmento amplificado é chamado de clone de DNA. E aqui eu trouxe uma figurinha que traz um esboço geral do que seria a tecnologia de DNA recombinante. Então, nós temos aqui, isso daqui está representando os genes com interesse cortados por enzimas de restrição. Então, isso aqui é o genoma, seria o genoma do indivíduo doador. Então, cortou aqui, a gente tem um tanto de fragmento. E do lado de cá, o que a gente tem? Foi extraído um plasmídeo dessa bactéria, está vendo? Que vai ser o vetor isolado. E aí, aqui é o DNA recombinante. Nós unimos um fragmento daqui, do doador, com o vetor. Então, o que é azul aqui é o do vetor, e o amarelinho aqui seria do organismo doador. E aí, esse vetor vai se inserir em uma bactéria, uma outra bactéria. Então, aqui essa bactéria, percebam que aqui o plasmídeo, ele está com o DNA recombinante, a maior parte azul e um pedacinho amarelo. Esse pedacinho amarelo aqui é o que a gente quer clonar, tá? E aí, o que vai acontecer? Bactérias, elas se multiplicam em uma taxa muito rápida. Então, a gente coloca ela numa cultura e ela vai dar origem a várias outras bactérias geneticamente idênticas, ou seja, que vão carregar esse DNA recombinante que vai ter o fragmento de interesse. Porém, aquilo que eu falei, esse DNA vai ser todo picotado e a gente vai inserir esses fragmentos, não vai ser um só, nós vamos inserir vários fragmentos em vários vetores. Então, por isso que cada bactéria dessa, ao proliferar, vai dar origem a clones, mas nós vamos ter também várias placas com várias culturas, cada uma delas expressando um fragmentinho desse daqui, tá? E agora vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre vacinas recombinantes. Quando a gente usa esse termo aí, vacina recombinante, o que isso quer dizer? Bem, é uma vacina que é produzida por meio da tecnologia de DNA recombinante, que a gente acabou de falar, ou seja, ela envolve a inserção de uma sequência de DNA que codifica aí um antígeno, como uma proteína de superfície bacteriana, por exemplo, que vai estimular a resposta imune. Lembrando, pessoal, que o conceito de antígeno é exatamente isso, é uma molécula que estimula uma resposta imune. E aí, esse antígeno vai ser... Ele vai ser codificado, esse antígeno, e em células bacterianas ou de mamíferos, expressando o antígeno nessas células. E aí, em seguida, você vai purificar. Então, você insere essa sequência de DNA, codifica um antígeno, e ela vai... Você vai inserir nessas células aqui, principalmente bacterianas, o que a gente mais usa, e aí, com isso, vai ter a expressão desse antígeno nessas células. Aquele procedimento que a gente já viu, de DNA recombinante, que eu expliquei mais de uma vez. E aí, depois, você vai fazer a purificação, ou seja, você vai purificar. Vai querer... Você quer só o antígeno. Provavelmente, o antígeno proteico. Você só quer ele. Você não quer todo o DNA recombinante. E as vacinas de DNA recombinante, por incrível que pareça, elas não são feitas de DNA, tá? Na verdade, elas são baseadas na expressão de sequências de ácidos nucleicos que codificam proteínas de patógenos específicos. Então, dessa forma, elas são feitas de proteínas, ou então de subtidades de glicoproteínas sintetizadas em laboratório usando a tecnologia de DNA recombinante. Então, elas não são feitas de DNA. Elas são de proteínas que foram produzidas por meio da tecnologia de DNA recombinante. E aí, um exemplo que a gente tem de vacina e recombinante seria a vacina contra o vírus da hepatite B. Essa vacina, ela foi originalmente produzida pela extração e purificação do antígeno de superfície do soro de indivíduos expostos ao vírus da hepatite B. O antígeno de superfície é aquela proteína do envelope que a gente chama de HBS-AG, ou seja, o antígeno da hepatite B, tá? Que é aquele primeiro marcador que positiva quando o indivíduo se infecta pelo vírus da hepatite B. E aí, essa técnica, pessoal, ela representou um grande avanço na fabricação de vacinas, porque uma única proteína purificada, ela tem muito menos probabilidade de desencadear efeitos colaterais, tá? Então, isso daqui, essa vacina aqui, recombinante, ela foi um grande avanço dentro do meio científico. Então, agora nós vamos fazer uma questão para poder praticar o que a gente estudou aqui nesse bloco. E essa questão diz o seguinte, sobre a engenharia genética, analise as afirmativas abaixo. Então, temos três afirmativas que nós vamos ler, analisar e marcar como verdadeiras ou falsas, com V ou F. Então, a primeira afirmativa diz que o DNA recombinante é feito pela separação de um fragmento de DNA de interesse de um doador e sua ligação com um vetor que é uma molécula de DNA pequena de replicação rápida. Isso daqui está correto. Então, nós vamos marcar verdadeiro. Como a gente viu, a tecnologia de DNA recombinante, ela permite que fragmentos individuais de DNA de qualquer genoma sejam inseridos em moléculas de DNA de vetores, como os plasmídeos, por exemplo, e amplificadas individualmente em bactérias. Vamos ver a segunda afirmativa. Ela diz que na tecnologia do DNA recombinante, plasmídeos bacterianos e de leveduras e bacteriófagos são exemplos de vetores. Isso daqui também está correto. Então, nós vamos marcar verdadeiro também. Por quê? Na tecnologia de DNA recombinante, pequenas moléculas circulares, como os plasmídeos bacterianos, eles atuam como transportadores ou vetores para fragmentos de DNA. E a terceira afirmativa, ela diz que a tecnologia do DNA recombinante pode ser utilizada para a produção de fármacos, como a insulina, hormônios de crescimento e vacinas. Isso também está correto. Nós vimos isso. Então, conforme nós estudamos, é possível realizar a fabricação de vários produtos farmacêuticos a partir da tecnologia de DNA recombinante. E aí, como exemplo, nós temos a insulina, que foi a primeira a ser comercializada, aprovada e comercializada, o hormônio do crescimento, fatores da coagulação, vacinas, como a vacina de hepatite B, que a gente falou, enfim, diversas aplicações aí na área da saúde, mas não só na área da saúde, como nós também discutimos. Então, nós temos aqui uma sequência de três verdadeiros. E o gabarito, então, é V, V e V. Nesse bloco, nós estudamos sobre biotecnologia, um assunto muito recente e muito relevante. Eu espero que vocês tenham compreendido. E eu vejo vocês no próximo bloco. E aí,